Oi, Coisa Linda! Mais um Papo de Iguarita 4! E você vai gravar TikTok hoje, não tem nem não sei, não sei, vai gravar! Tô fora! Clica no gostei, se inscreve no canal, link no Discord aí pra vocês e é isso aí! Bora! Ai meu Deus do céu, o que que é isso? Nossa, a produção tá fraca, hein? Já jogou, ó, vai quebrar, vai quebrar tudo, ó. Meu Deus do céu! Ei, calma aí, esse troço aqui não cabe na minha cabeça não, hein? Não tá entrando na sua cabeça. Olha lá, o Robertinho é meio agressivo, olha lá, calma aí, Robertinho, ó. Ele tá falando... Não vai saber mais de chapéu também. Tá falando que eu sou 8 ou 80, tá, produção? Ou eu sou muito agressiva ou eu sou muito calma, aí você decide. E você de casa, rapaziada, quem é a sua dupla dinâmica? Comenta aqui, Coisa Linda! Não se esquece de curtir e se inscrever no canal também, né? Tamo junto, é, e falando em dupla dinâmica, como que faz aí pra ter uma dupla dinâmica dentro do Free Fire, Robertinho? Tem que ir... É, ó, lá na loja, troca, você vai na loja. Primeiramente, você tem que ir na loja e ir lá pegar o pacto de ouro pra você poder ali jogar com o seu dupla. Ele precisa aceitar primeiro, né? É, meu parceiro... Mas quem que não vai aceitar também? Ó, vou fazer o seguinte, Robertinho, eu vou mandar aqui pra você, entendeu? Mas tem o seguinte... Hum... Você tá ligado que o Whidzão, rapaz, o Whidzão é insano, é insano, é insano. E eu gosto, tropa, de estudar a jogabilidade ali, tá ligado? Eu gosto de ver ali. Pô, será que a Robertinha é engraçada mesmo? Será que a Robertinha é baluda? Será que ela é um suporte? Eu sou suporte. É suporte? É suporte, eu gosto de ficar na guaritinha. Eu tô precisando de um suporte porque eu sou um cara de roxo, então a gente já fecha uma dupla dinâmica, ô Robertinha. Fechou, então eu vou te mandar um convite aqui agora. Eu vou aceitar. Eu vou comprar um pacco de ouro na loja, meu parceiro. Vou te mandar. Calma aí. Te mandei aí. Tá, você tá. Oi? Eita! Pronto. Fechou a dupla dinâmica. Ah, fechou. Agora a gente vai jogar junto, rapaziada, pra quê? Pra ganhar recompensas dentro do Free Fire, meu parceiro. Aí a gente vai ficar como? É, é isso aí, ó. Tira a print e marca a gente lá, né? Tira a print e marca a gente. Deixa o like e não esqueça de se inscrever no canal, hein, galera? E comenta aí, doida. Tá tudo aí, ó, embaixo. Fala aí em dupla dinâmica, Edzão. O que que consiste uma dupla dinâmica? Subir o nível aqui da amizade, da nossa amizade aqui, da amizade no jogo. É isso que consiste. E eu queria mostrar pra você uma clipadinha minha. Não sei se você vai dar risada, se vai dar dó, eu não sei o quê. Mas vamos assistir. Tô de olho, tô querendo olhar. Cadê? Squad, temos a melhor suporte. A suporte. A suporte. Ó, já deu uma bala. Que isso? Ó, já... Tá bugando o miro de AWM? Tá duro aqui. É que tava frio, mano. Ah, tava frio, mano. Então a culpa é do ar-condicionado, troca. Não é da jogabilidade da Robertinha. E, cara, ela já deu tiro de 150. O Edzão tá lá na frente pra quê? Pra ruxar e matar o inimigo, né, mano? Então, rapaziada... Pra gente subir o nível, né? Já sobe aí, já tá boa. Fechou, então. Eu gostei da jogabilidade, Robertinha. Eu quero ver uma sua também. Eu mostrei uma clipada minha. Tu mostra uma sua, então, pra gente ver se dá risada também. Pra bem. Decepção, cara. Então, Robertinha, se liga aqui, ó. Começando aí. Aquela bala que você deu de AWM só faltava um tiro. E eu tô ruxando, ó. Vai vendo. Impressionando a novinha. Tá ligado, né? Essa aqui foi você, Clarinha. Naquele pico. Ó. Tá ligado, tá ligado, tá ligado, não dá, não dá, não dá. Muito ruim. Ó, a geló agachando, já tem um ponto. Já tem um pontinho aí. Não ficou, Clarinha. Tava brincando só, entendeu? Tava esperando o momento certo, tropa. O vento certo também e a direção certa pra acertar o tiro. Vou fazer o seguinte, gente. Eu me estresso demais quando o telador me mata. Eu vou mostrar o meu rage aqui pra vocês. Eu sou calmo, troca. Pode vir o telador que o Zão tá em sono servindo a clipada, né? Mostra aí. Você se estressa muito no jogo? Eu, quando morro. Ó, tá movimentado, hein? Ih, puxou a Alphi. Tomou. Caralho, ainda falou que o cara não toma banho. Ela manda na partida, você percebeu, né, rapaziada? O telador matou ela, ela começou a falar de c*** ali. Falou, ó, mata ele. Mata ele. É, rapaz, vingativa. Vingativa, eu tô vingativa. Vingativa, hein? Vou mostrar agora aqui. Como eu falei, era pra eu ser professor de matemática. Só que é o seguinte, mano. Eu virei jogador de Free Fire. Eu tô clicando errado, Lucas. Eu não consigo clicar no negócio aqui, rapaz. A tela tá suada. Ó, vou botar aqui, ó. Foi, agora foi, hein? Albertinha, se liga. Pô, professor de matemática eu ia ser, né, rapaziada? Vai ver, Ana? Ó. Mano, eu juro que eu não sabia. Ó. 10 mil. Cê ficou miserável. Pô, mas na hora da live lá, tropa, pressão psicológica, entendeu? Juro que é verdade. É muito telador, mano. A culpa é dos telador, mano. A culpa não é minha. A culpa é... A gente bota a culpa no chat aí, mano. Cê é louco. Tropinha, se você tiver aí, mano, algum meme também, alguma coisa pra gente, comenta aqui, beleza? Deixa aqui na descrição, rapaziada. Hashtag o quê? Vai lá no Instagram também. Hashtag papo de 40, hein, doita a 1. Pessoal de casa, como eu tava falando aí no começo aí do programa, tropa, a gente tava falando aí de... Dupla dinâmica. Dupla dinâmica. Tá ligado? Eu vou mostrar um vídeo, rapaziada, pra vocês motivacional, entendeu? Pra você mostrar pra sua dupla dinâmica. Me inveja. Há três meses atrás, tropa, olha como que o Edzão jogava. E olha agora, viu, velho? Mano, jogava muito. Joga muito. Uma coisa que eu ia falar pra vocês aqui. Há três meses atrás, eu não conseguia dar um capa, velho. Tá ligado? Há três meses atrás, tropa, eu virei e falei assim, mano, eu tenho que mudar minha jogabilidade, mano, tá ligado? Eu tenho que sair da comodidade, porque eu jogava muito de AWM. Eu vou jogar melhor, mano. Olha lá, e agora eu tô jogando melhor. Aí, tá vendo? Eu sou super, super, super. Aí, ó. E continua a mesma coisa, rapaziada, de três meses atrás. Há três meses atrás eu era ruim. E hoje, parece que eu tô há três meses atrás de novo. A gente acha que não dá pra piorar, piora. Mas você achou um bom jogador. No começo tava ruim, agora parece que tá no começo. Mas a gente fechou a dupla. Eu sou assim também. Dupla de Nara fica brava. É, fechou. Ela não acerta o tiro de álcool, eu não acerta o tiro de carapina. Fechou. E agora, Edzão, o que a gente vai fazer? Reagir a fanart, né, meu parceiro? O desenhozinho que a galera manda no Discord, comenta aí no YouTube, né, Robertinha? Manda pra gente. Loirinha. Não, não, não. Será que eu falo com loirinha? De Guaramirim, Santa Catarina. Caramba! Será que é frio, Robertinha? Ah, eu acho que lá é frio, hein? A arma. Essa aí que é a ump, né, rapaziada? Da incubadora, né? Eu acho que ela tinha que ter botado um papel ali pra cobrir essas dobras, mas, cara, ficou sensacional, rapaziada. Você não se faria melhor? Ficou legal. Não, não faria. Então você não pode falar mal. Y, D, K, Itachi, de Tiquara. A mesma ump da menina. A mesma ump aí. A mesma ump. Já deu um acabamento, tá ligado, rapaziada? Ele pintou, ele fez o óculos, ficou muito fofo, gente. Krosma, de Vitória Espírito Santo. Salve pra galera com a pichaba da gema aí. Lançou a braba, hein, meu parceiro? Essa ficou linda. Essa aqui ficou irada, hein? Impecável, impecável. Essa aqui ficou irada, hein, rapaziada? Essa aí você podia mandar pra mim. Como é que é o nome dele? O nick dele, Krosma, manda pra mim pra pôr no meu cenário. Olha, outro Espírito Santo. O CN Celiomar, de Santa Tereza. Capixaba também. Capixaba. Capixaba bravo. Galera, Capixaba tá insano aí, meu parceiro. Olha aqui, o legal é que ele fez a cabeça também. Ele fez a arma e a cabeça. Que isso, cara? Muito criativo. Você é louco? Não, tamanho da minha cabeça aí, mano. Ah, que sem fator. A lenda, hein? São Paulo SP e bora que bora, hein? São Paulo Paulista. Fala tu. Ô, louco. Ele ainda fez uma montagem, rapaziada. Caraca. Botou como se estivesse pegando na incubadora. Ah, que fofo. Irado. Irado, adorei. E, galera, se você aí que tá assistindo quer fazer fanart, manda pra gente aqui, ó, embaixo, beleza? Com a hashtag Papo de Guarita pra você sair aqui no nosso programa. A gente quer você aqui. Pessoal de todas as cidades aí do nosso Brasilzão, pessoal. A gente quer ver você. É, você vê que apareceu duas pessoas aí, troca, na minha cidade. Então, cara, não perde essa chance, rapaziada, de aparecer aqui e ganhar um salvezão aí do Idizão, da Robertinha. E comenta bastante aí. Vai lá no Discord, né? Comunica com geral. É isso aí. Tamo junto. Tá tudo aqui embaixo. Idizão, você lembra que no comecinho do programa, você falou pra gente que ia fazer TikTok, né? Só pra fechar esse programinha com chave de ouro. Robertinha, parada, é o seguinte. Troca, eu sou um streamer, mano. Você é louco. Antes de dar bala, coco, gelo, agachando, negócio. Ah, TikTok. Não, não faço TikTok, Robertinha. Vou fazer um fácil pra você. Emote do Free Fire que você mais gosta. Pode ser rapidinho. Gente, é coisa mais fácil, coisa mais simples. Um negocinho assim. Tá bom, você venceu. Vou fazer aqui, tropinha. Mas é o seguinte, é só um exemplo, hein, rapaziada. Ó, como tem um emotizão aqui, ó. Ô, Betinha. Tá falando pra eu fazer emote? E você que é a rainha do TikTok? Ah, mas isso aí, isso aí você deixa comigo. Vou fazer. Mas eu vou fazer o seguinte. Você que tá assistindo aí, vai lá no TikTok assistir a gente. Beleza? Aqui, ó. Tá aqui embaixo. Vem. Vem, doidão. Então eu vou fazer o meu aqui, ó. Vou fazer também. E o nosso programa Papo de Guarita se encerra aqui, gente. Um beijo pra vocês. Até o próximo Papo de Guarita. Valeu, doidão. Tamo junto, hein. Deixa o like aí. Comenta aí, entra no Discord, hein. Tamo junto. Que isso, que isso. Que isso, que isso. Que isso, que isso. Que isso, que isso, que isso.